Música Muito bem, nós estamos aqui exatamente na Lagoa das Pedras. Hoje é um torneio tradicional aqui da Lagoa das Pedras, comandado pelo vereador Abdias. E nós estamos aqui com o secretário de esporte do município de Apuiarés, Marcelo Boa. Marcelo, para você já não é novidade aqui esse torneio aqui no Apuiarés, aqui na Lagoa das Pedras. Virou tradição. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Com certeza, Zé. Desde já eu quero parabenizar o nosso vereador Abdias da Lagoa. Esse torneio, como você falou, já é tradição aqui no município de Apuiarés. Um torneio que é muito bem organizado, um torneio realmente que, vamos dizer, é um dos melhores torneios aqui da região. Vamos dizer assim, do Vale do Curu. E eu quero parabenizar o vereador Abdias, todos os seus amigos, todas as equipes que estão participando. Esse ano é 22 equipes, esse ano é o oitavo torneio. E que esse torneio se repita por muitos e muitos anos. Marcelo, hoje, como é que está? O Apuiarés, ele se tornou como a capital do esporte do Vale do Curu. Olimpíadas, vários torneios de futebol. Enfim, tem tido uma representatividade do esporte muito grande. Outras modalidades. Como é que você está vendo isso aí a frente da Secretaria de Esportes? Zé, com certeza. Você sabe que só ninguém faz nada, né? Também eu quero agradecer aos parceiros, né? Eu quero agradecer, em nome também do nosso prefeito, do Góes, o Abdias, que é um grande parceiro aqui do esporte do nosso município. Outros vereadores também são grandes incentivadores que realmente vêm colaborando com o esporte do nosso município. E a Secretaria dos Esportes, ela se planeja para ter evento o ano todinho. De 1º de janeiro a 30 de dezembro, né? Nós estamos, atualmente, eu quero agradecer aos patrocinadores também, realizando o Campeonato de Master, a partir do 1º sábado de novembro até o dia 25 de janeiro, vai ter o Campeonato Municipal da 1ª e 2ª Divisão. E assim a gente movimenta, durante todo o ano, o esporte do nosso município. E você vê que final de semana não para, né? Hoje a gente está com esse tradicional torneio, tem torneio também no Massapê, a outra semana também já tem torneio. Acho que é uma cidade, realmente, que vai pegar, a cidade do esporte. O nosso público, realmente, é um público que gosta de esporte, não só do futebol, né? Futsal, do basquete, do vôlei, do atletismo, vamos dizer assim, de todas as modalidades. O interessante da coisa é que não se resume apenas à sede do município, mas também à zona rural. E isso globaliza, dentro do município, a questão do esporte, né? Com certeza, né? Eu acho que aqui, não sei se a câmera dá para mostrar, aqui ao fundo, aqui, né? A nossa quadra coberta aqui da Lagoa das Pedras, né? Que em breve vai ser inaugurada, né? O vereador Abdias, com certeza, vai convidar todos os seus amigos, os representantes do nosso município para fazer essa grande festa. A cobertura da quadra do Salgado. A gente está esperando aí que o recurso seja liberado. A felicidade das três quadras, né? de Vila São João, Boa Vista e Buquerão. Os dois ginásios do município, que um já está em fase de conclusão. A gente espera que, logo, logo, em breve, a gente dá início a essa inauguração dessas quadras cobertas desses dois ginásios. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. E você pode ficar bastante à vontade para você falar aos nossos internautas, do blog Muitíssimo Peter Corre, da TV Legnes, para que as pessoas possam entender melhor realmente como é que funciona. Fica à vontade e agradeça aí o microfone seu. Eu que agradeço mais uma vez, né? O Atávio era sentir saudade, né? De participar do blog do Zé da Lega. Com certeza, líder, vamos dizer assim, audiência, né? Líder em acesso. Você que, sem dúvida, é o incentivador do esporte do nosso município. Sempre que a gente precisa de você, você marca a presença. Não só na Olimpíada, né? Como em torneios, em campeonatos. Eu que tenho a agradecer a sua presença aqui nesse tradicional torneio do Lago das Pedras. Ok, Marcelo, muito obrigado. Nós vamos conversar agora, procurar conversar agora com o vereador Abidia da Lagoa. Portanto, daqui a pouco a gente volta. Abidia da Lagoa Legenda Adriana Zanotto